Aumentar a sua filha O seu mandor é? Se está ficando em violão O que? Se. Vamos lá, filme um jogo hoje. Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e estou aqui Usa-me, sou o teu milagre Usa-me, eu quero te sentir Usa-me, sou a tua imagem Usa-me, eu quero te sentir Atenção aí cinegrafista Oscar Astério Dantas Eu louvo a Deus pela sua vida Você ser um cinegrafista muito abençoado Que Deus continue te abençoando Na área da filmagem E se você quiser comer uma uva Como é que é? Uma uva, né? A uva está aqui no ponto Para você comer, viu? E hoje à noite nós estamos lá na cabrita Olha que nome Cabrita Botando fogo nas cabrita Estaremos lá na cabrita hoje Transmitindo uma mensagem da paz de Deus Para você, meu prezado amigo Lá em São Cristóvão Você que está assistindo a este vídeo Deus te abençoe É lá em São Cristóvão? Lá em São Cristóvão Nós estamos hoje Às 19 horas Estaremos lá cantando para Jesus lá E vai ser uma honra ter você conosco lá E juntamente com a presença do cinegrafista Oscar Dantas E com a participação especial de José E a penca na mão A penca de uva A penca de uva